Pode ser que talvez O amanhã não venha aparecer Pode ser que alguém Me estenda a mão E tente me entender Porém não vou perder minha fé E nem deixar De crer em ti De crer em ti Com tua luz e teu poder Me guie, ó Deus Eu sinto que me das poder Para vencer Posso estar na multidão Ou mesmo só Em qualquer lugar Quando eu sinto Que é o momento Falo com Deus Ele é Emmanuel Quando a tempestade Me alcança Não vou deixar De crer em ti De crer em ti Com tua luz e teu poder Me guie, ó Deus Deus Promete-se a vitória Pode tardar Mas virá Pois confio em ti Pois confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti De crer 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 em ti Ai hai De crer em ti De crer em ti De crer em ti A terra a terra